Olá pessoas, tudo bom? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Eu sei que esse assunto aí, talvez, já tenha sido bastante abordado, eu nunca cheguei a abordar especificamente assim, mas eu já comentei sobre o modo fácil em jogos como Sekiro, por exemplo, que a galera aclamou. Só que hoje eu quero conversar com uma parada um pouco mais geral. Os jogos ter, todos os jogos, terem modo fácil, né, de certa forma. Assim, pra todo mundo e todos os tipos de público poder jogar. Esse daí acabou aparecendo uma discussãozinha ali, foi, apareceu pra mim no Face, depois apareceu lá no Tuitão. E se vocês quiserem me seguir, inclusive, lá no Tuitão, né, o link tá aí na descrição, beleza? Enfim, eu acho que o motivo, pelo menos o que eu vi, foi a menina reclamando ali, fez um vídeo reclamando, falando que ela é ruim em jogos e ela joga jogos no modo fácil. Eu quero comentar justamente isso, jogar jogos no modo fácil te torna menos gamer, né, tipo, é um pecado jogar jogos no modo fácil. E, né, jogos que são difíceis deveriam ter um modo fácil também, hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso, saindo um pouco só da bolha Souls e falando dos jogos em geral, beleza? Então deixa o seu like, se inscreve no canal aí pra apoiar nós e vamos comentar um pouquinho sobre esse assunto. Então, né, o modo Easy no jogo, querendo ou não, ele abre um leque maior pra um tipo de público, né, você vê que tem pessoas que não jogam muito videogames, ou simplesmente não querem passar muito tempo tentando e retentando um trecho do jogo, tem muito menos tempo pra jogar um tipo de jogo, por exemplo, o modo Easy acaba sendo muito bem-vindo pra esse tipo de pessoa. Eu, por exemplo, eu falo que eu me inseri muito mais cedo nos Resident Evil, que são jogos que hoje eu gosto pra caramba, por causa do modo Easy, porque quando lançou eu era bem novinho, né, e eu tinha muito medo de Resident Evil. E o que me fez a conseguir seguir um pouco mais em frente foi diminuir a dificuldade. E aí sim eu consegui jogar bem mais de boa o jogo, né, pra eu criar um pequenininho cagão, ela é uma ótima opção. E eu conheço muita gente que, por exemplo, coloca uma esposa, a mãe, às vezes, pra jogar um jogo e nunca jogou videogame e coloca no fácil, é um pouco mais atrativo pra esse tipo de pessoa. E fora também as pessoas que simplesmente querem jogar de uma forma bem casual ali, quer entrar, jogar e, tipo, ver a história do jogo, por exemplo. Eu, por exemplo, já zerei muitos jogos, recentemente até peguei o Final Fantasy Nova pra zerar, ativei o cheatzão lá do jogo, então nem aí, porque eu só queria relembrar a história do jogo, eu não tava muito afim de ficar jogando ali da forma que eu joguei já no passado, eu só queria relembrar a história do jogo. E eu não vejo nenhum problema de você diminuir a dificuldade do jogo ou não quando o jogo te dá essa opção, cara. Totalmente de boa, né, então os caras que querem jogar, às vezes você acha ruim demais no jogo, abaixa lá a dificuldade, né, pra curtir mais a história, eu acho que vai conseguir ter uma experiência melhor jogando no fácil, embora a experiência, muitas vezes, do jogo, né, é feita pra você jogar no normal, no fácil, tem jogos que limitam coisas no fácil, tá, mas, em geral, no fácil é uma boa opção pra um tipo de pessoa, isso daí eu não vejo nenhum problema, ou eu não acho que o cara, ele querer jogar um jogo no fácil, torna ele mais ou menos gamer ou algo do tipo, eu acho que nem existe nível de mais ou menos gamer, cara, é bem complicado isso. Então eu acho que seja feliz, vai, jogue da forma que você quiser, tá. O grande problema é os caras reclamar de um jogo difícil e falar que esse jogo, que ele foi feito exclusivamente dessa forma, deveria ter um modo mais fácil pros caras jogarem, né, aí, eu já critico um pouco, porque eu acho que não é bem assim, porque o que eu falo, se o jogo te dá essa opção, é de boa, o jogo foi planejado dessa forma, os caras quiseram deixar dessa forma, foi a liberdade criativa dos desenvolvedores, os caras foram lá, né, deixaram lá, vamos criar um modo mais fácil, adiciona isso aqui, diminui isso aqui, blá blá, e cria pros caras, foi um negócio pensado. Agora você querer forçar jogos difíceis a lançar modos fáceis, né, às vezes acaba com a proposta do jogo, né, às vezes o jogo quer ter uma experiência, quer colocar todos os jogadores no mesmo nível de dificuldade, né, pra, sei lá, às vezes você tá com um amigo e você fala, caraca, e aquela fase lá, você conseguiu passar, eu falei, pô mano, eu sofri, eu consegui, e aquela outra, pô, aquela outra foi mais de boa, aí os caras discutem isso, né, todo mundo passou o mesmo perrengue, sabe, e eu acho essa uma ideia interessante, você fez todo mundo ter a mesma base ali de gameplay, né, isso às vezes é a proposta do jogo, ele simplesmente quer fazer isso, né, e você querer forçar o cara a mudar essa proposta, é uma forma de você querer alterar a visão do criador, você querer interferir e forçar o cara a fazer algo que, às vezes não é a ideia do cara fazer isso, né, vamos só, por exemplo, Super Meat Boy, você imagina Super Meat Boy, tirasse todos os levels difíceis, adicionassem um modo fácil, sem quase nenhum obstáculo, ou as coisas que realmente deixam o jogo difícil, o jogo não ia ter a graça que ele tem, porque jogos, tem jogos que simplesmente a proposta é ser mais difícil, a graça dele é ser mais difícil, e o público que gosta de jogos difíceis vão achar isso interessante, pessoas que, tem pessoas que vêem graça, e a diversão é ter uma dificuldade a mais, e outras, a diversão é ter uma gameplay mais tranquila, isso daí são públicos diferentes, de boa, o problema é quando um público quer mudar a visão, né, de um jogo feito para outro tipo de público, e aí, é meio errado isso, né, porque pensa comigo, tem um filme lá, acho que é aquele, a Serbia Movie lá, eu acho aquele filme horrível, eu nunca tive coragem de assistir, pelo que me falaram daquele filme, e olha que eu gosto de filmes de terror, né, mas, eu nunca quis assistir muito, pelo que negócio que tem nesse filme, depois vocês pesquisem aí sobre, tá, e assim, é um filme pesado, provavelmente você não vai conseguir assistir, e tem outros filmes que você tem que ter estômago para assistir, e tem outros filmes de terror que te deixa tenso, por exemplo, e você pensa, pô cara, filme para mim é para se divertir, né, não é para ficar com medo, ali sem conseguir dormir, ou chorar muito e tal, e aí os caras falam, pô, então, a solução é o que? Esses filmes aí assustadores, pô cara, faz uma versão aí menos assustadora, né, pô, coloca uma comédia aí no filme, isso não muda a proposta da visão do autor? Eu acho que isso funciona de certa forma para os jogos também, se o jogo ele foi feito para ter um nível de dificuldade elevado, ele foi pensado daquela forma, né, adicionar um modo fácil, ele vai contra a ideia do que o autor queria passar, por esse jogo, mostrar para o público geral, e que todo o público tivesse o mesmo tipo de experiência, uma experiência um pouco mais desafiadora, é algo mais difícil de você conseguir concluir, então, isso daí era a ideia do jogo, e eu acho que isso tira, simplesmente, o que era para ser o jogo, sabe, muitos jogos aí, se você for pensar que eles tirarem o modo difícil, e são jogos especificamente feitos para ser difíceis, eles não teriam ou o sucesso que tiveram, ou não teria a graça que tiveram, pensa tipo, a One of the Guys, esse jogo é da hora, ele é engraçado, só que o que ele fez de ficar famoso, foi justamente a dificuldade tosca, é muito tosca de difícil, sabe, aquela dificuldade é até injusta, mas dessa forma, foi isso que fez o público, ter um agrado por aquele jogo, então, esses jogos que não teriam, talvez nem existiriam hoje mais, ou teriam caído, ninguém nem ouviria falar, porque simplesmente, eles fizeram diferente, colocaram o negócio muito fácil, e sendo que, se fosse algo feito totalmente difícil, né, os jogadores iam receber de outra forma, e o jogo ia meio que virar, famoso, ou tipo, a One of the Guys, que é meio meme, e ficou famoso por causa disso, por causa da extrema dificuldade, então, é assim que eu penso, eu acho que, se tem modo fácil no jogo, você quer jogar, mano, seja feliz, você não vai deixar de ser menos gamer, que o cara que jogou no hard, por exemplo, você gostou do jogo, você curtiu o jogo da sua forma, agora, você querer mudar a proposta de um jogo, que, se ele adicionasse um modo fácil, iria, né, distorcer a visão que o cara quer passar, iria modificar um pouco o jogo, ou até deixar o modo fácil, né, do jogo ser um jogo ruim, muita gente que ia jogar no fácil, ia ter aquela visão de que o jogo era ruim, sendo que, o certo era jogar o normal, né, então, acabaria distorcendo a ideia do jogo, é só isso, né, se o jogo te dá, e o jogo criou aquela opção de fácil, e quis colocar isso no seu jogo, show, o criador quis isso, né, os diretores, a empresa quis isso, agora, se o cara quis fazer um jogo com uma proposta, de ser difícil, de colocar todo mundo sofrendo junto ali, a ideia é essa, todo mundo tem que sofrer junto, todo mundo vai se ferrar junto nesse jogo, não faz sentido ter um modo fácil, porque aí você vai desigualar as pessoas, sabe, e então, é basicamente isso que eu penso, sabe, jogue os jogos que você se divertir, infelizmente, nem todo jogo é pra todo mundo, né, eu, por exemplo, imagina se eu reclamasse, que, pô, ah, o jogo Mussou é muito inimigo na tela, e pouca estratégia, assim, eu tenho que ficar só esmagando o botão, pô, coloca uma parada mais tática aí, né, no Mussou, por exemplo, não fazia sentido, eu odeio o Mussou, e por isso, eu não jogo o Mussou, jogo o Mussou, e por aí vai, né, então, se você acha que um jogo muito difícil, não vai te agradar, jogos com outro tipo de dificuldade, e é normal isso, nada vai, nada vai abraçar todo mundo, e nem todo mundo, vai, simplesmente, gostar do mesmo jogo, cara, as coisas são diferentes, os públicos são diferentes, as pessoas pensam diferente, e por aí vai, eu acho que, basicamente é isso aqui que eu queria falar, eu acho que essa aqui é a discussão, é, definitiva, e é isso meus amigos, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado aqui, deixem aqui suas opiniões também, se você tem vontade aí, os comentários estão abertos, tranquilamente, vocês podem discordar de mim, e etc, e é isso, fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui!